Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça os riscos do efeito sanfona para o organismo. Estações de meteorologia atuam na previsão do tempo com exatidão. Cardiologistas alertam para o aumento de infartos entre as mulheres. Uma entrevista com o novo presidente da Academia Paraense de Jornalismo. Basílica Santuário se prepara para receber milhares de peregrinos. E o bate-papo musical com a cantora Lia Sofia. Hoje é sexta-feira, 13 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. Provavelmente em todo o mundo quem já fez dieta pode ter passado pelo famoso efeito sanfona. Ou seja, você emagrece e engorda de repetidas vezes. Saiba nesta reportagem quais os riscos do efeito sanfona para o nosso organismo. O efeito sanfona normalmente acontece após dietas muito restritivas. Dificilmente a pessoa aguenta manter por muito tempo essa alimentação e volta a comer em excesso retornando ao peso indesejado. Após oscilações de peso, o organismo acaba criando resistência a emagrecer. Manter o peso desejado se torna cada vez mais difícil, explica a endocrinologista. Você faz uma restrição muito grande, você restringe alguns grupos alimentares importantes e o que é óbvio é que você não vai conseguir manter esses hábitos a longo prazo. Porque o difícil não é perder o peso, o difícil é você manter esse peso. Então você perde, você volta aos hábitos anteriores, você ganha e aí você se adequa a uma nova dieta, dietas milagrosas, difíceis de serem mantidas e o efeito sanfona ocorre. As células de gordura são formadas ainda na infância e quando se come de forma desequilibrada, estas células incham, se dividem e aumentam. Algumas pessoas podem ter predisposição a apresentar oscilações de peso, mas os genes que regulam a obesidade são muitos e não existe um estudo específico genético sobre este assunto. Mas o que se sabe com certeza é que o sexo é idade e são grandes predisposições ao efeito sanfona. As pessoas devem se conscientizar que estar acima do peso é um problema sério e que deve ser tratado de forma equilibrada. Você pode causar deficiências de minerais, de vitaminas, você pode ter perda de massa magra porque você está restringido tanto a caloria que você perde, além da gordura, você perde massa magra, que é a musculatura, que é importante para o seu metabolismo energético. Para sair do efeito sanfona, é importante deixar as dietas de lado e manter uma alimentação equilibrada para o resto da vida. Quem tem tendência à obesidade tem que se colocar numa situação em que vá eliminando hábitos danosos. Você tem que criar hábitos que vão ser contínuos. comer melhor, dormir bem. Mas assim, não é se não tolerar aquilo que te dá prazer. Você não pode eliminar por completo. Você tem que só ver as porções, a frequência. Você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz com aquilo que você está fazendo. Mas você tem que dosar. Eu acho que dosar é a melhor palavra. Após três dias de greve, os bancários do Bampará decidiram em Assembleia encerrar a greve. Hoje, as agências do Bampará voltaram a funcionar normalmente. Entre os pontos acordados estão o reajuste salarial fixado pela Federação Nacional dos Bancos em cerca de 8% e o abono dos dias parados. Os funcionários também receberão ampliação do benefício licença-prêmio que passou de 30 para 40 dias. E vamos falar de temperatura. O Brasil tem cerca de 500 estações de meteorologia. A ciência que tem a previsão do tempo como um dos campos de estudo. Saiba como ela é realizada aqui no estado do Pará. Vemos nos jornais um quadro exclusivo para a previsão do tempo. A informação é de grande relevância. A previsão do tempo é essencial para a sociedade. Seus dados influenciam em medidas a serem tomadas nas áreas de saúde, agricultura e engenharia, por exemplo. A importância da previsão do tempo é porque o clima está inserido em todo o nosso dia a dia. Em tudo, tudo, tudo. Na roupa que a gente veste, quando a gente vai à praia, na nossa alimentação, que são os alimentos. É em toda a nossa vida. Então, toda essa análise é justamente para a gente chegar a uma situação de qualidade de vida para todo o povo. Para dizer com o máximo de exatidão possível como o tempo irá se comportar em determinado local e em determinado momento, é necessária uma série de observações e estudos. Recebemos os dados, esses dados, pela estação climatológica. Analisamos esses dados. Esses dados são direção, velocidade do vento, dados de nebulosidade, precipitação, pressão, temperatura, temperatura, umidade e a nebulosidade, insolação. Analisamos esses dados. Após a análise desses dados, nós analisamos as imagens de satélite e, em seguida, analisamos os nossos modelos numéricos para a previsão do tempo, que são modelos tanto do NOAA quanto o nosso, que é o M-BAR. Depois dessas análises, nós temos um brief com o nosso centro de previsão, que fica no IMET, em Brasília. Esse brief é um resumo das condições meteorológicas de todo o Brasil. Finalizando o brief, a gente tem uma tendência de alertas ou avisos meteorológicos. Após isso, nós vamos fazer a elaboração da previsão. Divulgamos essa previsão para a imprensa, para a agricultura, para o usuário. Levamos para fazer tudo isso, começamos a trabalhar a partir das 8 horas da manhã e, até às 13 horas, a nossa previsão já está indo para Brasília para ser divulgada na nossa página. A previsão do tempo não pode se basear em dados obtidos em apenas um local, porque a atmosfera é dinâmica e está intimamente correlacionada, o que faz com que um evento em determinada região interfira em outra. Agora vamos falar de eleições 2014. O Tribunal Superior Eleitoral analisa hoje as pendências antes da votação de domingo. Há dois dias da eleição, o TSE ainda tem que julgar 634 processos. São candidatos que tiveram registro negado e tentam recorrer. Se a Justiça não julgar até domingo, o nome e a foto do candidato vão aparecer na urna, mas os votos só serão contados caso ele consiga uma decisão favorável na Justiça. E veja agora como vai ficar o horário de funcionamento de alguns serviços na capital paraense neste domingo das eleições. Os shoppings da cidade terão o mesmo horário de funcionamento. As praças de alimentação e os cinemas abrirão ao meio-dia e funcionarão até às 10 horas da noite. Já as lojas abrirão apenas a partir das 5 da tarde, horário do término da votação, e ficarão abertas também até às 22 horas de domingo. Os supermercados funcionarão normalmente de 8 da manhã às 14 horas do domingo e só reabrirão na segunda-feira com seu horário normal. E ainda falando de eleições, os eleitores que estiverem fora da cidade onde votam devem justificar a ausência neste domingo. O formulário deve ser preenchido e entregue em qualquer local de votação. Ele está disponível nos cartórios eleitorais. Caso o eleitor não justifique o voto, ele estará sujeito ao pagamento de multa. As taxas de embarque nos aeroportos brasileiros devem aumentar até o final do ano, pois a Agência Nacional de Aviação Civil deve aprovar uma resolução que elevará o valor cobrado pelas companhias aéreas, que se mantém o mesmo desde 2012. A resolução prevê um aumento de 7,93% no valor das taxas de embarque dos aeroportos administrados pela Infraero. Com o reajuste, a taxa de embarque doméstico subirá de R$ 21,57 para R$ 23,28. Já a taxa cobrada para os embarques internacionais subirá de R$ 74,72 para R$ 80,64. A ideia exposta na nova resolução é criar um modelo de revisão tarifária com reajustes sempre em janeiro e com base na inflação. Leilão de carros usados. No próximo dia 15 de outubro, 203 veículos retidos a mais de 90 dias no pátio da CEMOB, em Belém, irão a leilão. O órgão alerta os proprietários desses veículos que, para que não sejam arrematados, eles devem fazer a retirada dos automóveis até o dia 14. Quem tiver interesse de reaver o seu veículo, pode acessar o site www.belém.pa.gov.br barra CEMOB, imprimir o boleto e se dirigir à sede do órgão. O leilão ocorrerá às 9 horas da manhã no Centur. E voltamos a falar de saúde. Cardiologistas alertam para o aumento de infarto entre as mulheres. Há 50 anos, a cada 10 casos, um era de mulher. Hoje, são 5 mulheres infartadas a cada 10 casos. Na Praça Batista Campos, em Belém, encontramos centenas de mulheres que buscam qualidade de vida. Dona Joana tem 79 anos. Por ser hipertensa, cuida muito bem da saúde. Olha, eu faço o possível para fazer a minha medicação normal, a minha alimentação balanceada, né, nem tanto evito gordura, sal. Agora, ultimamente, eu estou me alimentando com máscara, assim, com verduras, com frutas, com... A minha carne é só bem pouquinho. E como mais peixe, frango. As mulheres que não se cuidam são as principais vítimas de doenças do coração. A principal delas, o infarto. A gente percebe que, atualmente, as mulheres estão mais expostas aos riscos de doença clonariana. Você vê que, na década de 70, até o final de 70, as mulheres fumavam menos, tinham uma vida um pouco menos estressante. Hoje, com a exigência da sociedade, as mulheres passaram a ir à luta, a trabalhar, a se estressar, a cuidar da família. E uma série de alterações começaram a acontecer. Por exemplo, passaram a cuidar menos da saúde. Então, você hoje encontra com mais frequência de mulheres estressadas, obesas, sedentárias, fumantes. E essa exposição a esses fatores de risco, com certeza, aumentaram a probabilidade de uma mulher infartar. Coisa que, há alguns anos atrás, há uns 30 anos atrás, isso não aconteceu com tanta frequência. O infarto pode acometer mulheres jovens que se expõem aos fatores de risco. Contudo, é mais comum no envelhecimento. As mulheres com mais de 55 anos e que já estão na menopausa, estão mais propensas às doenças do coração. Isto porque a redução hormonal acaba desprotegendo a mulher. Aos 50 anos, Inalva caminha uma hora por dia, não fuma e tem uma alimentação equilibrada. Tudo para se prevenir. A alimentação, dos exercícios, eu tento ficar alerta porque já há 50 anos, né, a gente vai ter começando a se cuidar. Nas mulheres, é mais difícil diagnosticar as doenças do coração. Apenas 30% das vítimas de infarto apresentam os sintomas usuais, como dor no peito, falta de ar e agitação. De uma maneira geral, todas as possibilidades de prevenção desses fatores de risco reduzem consideravelmente a chance de ter um infarto. Então, o paciente que é hipertenso tem que controlar a pressão, o paciente que é diabético controlar o açúcar, o sedentário tem que sair do sedentarismo, parar a utilização do cigarro. Então, esses fatores de risco, quando controlados, eles reduzem a chance de um paciente apresentar, a mulher apresentar um problema cardíaco. Vamos agora falar de crime ambiental. Três caminhões de madeira protegida por lei foram apreendidas no município de Senador José Porfírio, no sudeste do Pará, durante a operação SOS Gaia, realizada pela Polícia Civil. O objetivo da operação é combater a prática de crimes contra a flora e a invasão de terras públicas da União e fiscalizar a retirada de madeira em áreas de preservação ambiental. Os caminhões estavam carregados com cedro e IPs em torres extraídos irregularmente. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para este final de semana aqui na Amazônia. No município de Juína, no Mato Grosso, o tempo ficará encoberto e com possibilidades de chuva fraca durante este final de semana. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima em 35. Na capital paraense, os dias serão encobertos de sol e muitas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 33 graus. Em Santarém, o tempo também ficará fechado e com pancadas de chuva neste final de semana. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 34. O governo do Pará reconheceu por meio de lei o encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas em frente a Santarém, no oeste do estado, como patrimônio cultural de natureza e material do Pará. O local tem uma paisagem ilusitada por causa do encontro das águas azuis verdeada do rio Tapajós com as águas barrentas do rio Amazonas. E você acompanha ainda nesta edição uma entrevista com o novo presidente da Academia Paraense de Jornalismo. Basílica Santuário se prepara para receber milhares de peregrinos. E o bate-papo musical com a cantora Lia Sofia. Voltamos falando que a Academia Paraense de Jornalismo comemora 20 anos de existência no próximo dia 26 de outubro. E Walter Monteiro foi eleito ontem o novo presidente da instituição. Patrícia Nascimento conversou com ele sobre o trabalho da instituição e as expectativas para o novo mandato. E nós viemos então até o Valber Monteiro, que é o novo presidente da Academia Paraense de Jornalismo para saber sobre as novidades para a nova gestão. Valber, muito obrigada pela sua entrevista. Queria que você falasse quais são os objetivos, os principais objetivos para a nova gestão da Academia Paraense de Jornalismo nessa nova empreitada sua, pessoal. Eu que queria agradecer essa oportunidade que a TV Nazaré nos dá, os veículos da Fundação Nazaré de Comunicação, que eu tive muito orgulho de pertencer, de nos levar até os telespectadores para falar um pouco da nossa Academia Paraense de Jornalismo, que este ano completa 20 anos de fundação. Nós vamos dar sequência ao trabalho que vem sendo desenvolvido por companheiros como Gilberto Daninho, o Denis Cavalcante, o Linomar Bahia e tantos outros que têm feito a grandeza da Academia. O nosso objetivo primordial nesses próximos dois anos é aproximar bastante a nossa Academia dos estudantes de jornalismo, com um foco de levar a eles um conhecimento melhor sobre o Pará e sobre a Amazônia, porque nós entendemos que para eles que estão se formando, que estão pretendendo abraçar a profissão de jornalismo, que é uma profissão basicamente fundada na comunicação, que é preciso eles conhecerem a realidade do nosso Estado e da nossa região, que muitos infelizmente não conhecem. Eu queria que você falasse também, Valber, da sua trajetória como jornalista no Pará, dos trabalhos que você já realizou, do início da sua profissão, como é que você entrou na profissão e o desejo também de ser jornalista. Eu comecei aos 17 anos, em 1961, na extinta província do Pará, o órgão dos associados. Tive depois a oportunidade de ir para o Jornal do Dia, que também já é um jornal que não existe, mas que eu tenho muito orgulho de dizer que pertencia ao Jornal do Dia, porque foi uma das melhores redações que o Pará já teve, eu tenho absoluta certeza disso. Depois eu retornei à província do Pará, quando o Jornal do Dia fechou, e passei um hiato, um tempo meio longo, distante do jornalismo, em função das atividades que eu tive como superintendente de um agente financeiro, do Sistema Financeiro da Habitação, aqui em Belém. Depois eu retornei, em 1992, editando duas revistas, a Ver o Pará e a Nosso Pará, que existiram por 14 anos. Tive a oportunidade também de dirigir a Voz de Nazaré, na fase de transição, quando ela era dos Barnabitas e passando para a Arquidiocese. E depois fui também diretor do Diário do Pará, num retorno mais direto com o jornalismo profissional. E hoje a minha função está mais voltada para a área de comunicação social, de assessoria de imprensa, perdão, aqui na Federação da Agricultura, onde eu desenvolvo a área de comunicação social da federação. E também, a partir agora do final de setembro, eu resolvi dar, como a gente usa na gíria, a cara, a tapa, lançando um blog em que eu pretendo realmente que haja, assim, digamos, através dele, um fórum das discussões do tema que mais me apaixona, que é o meu estado e a minha região. Agora, ao longo de toda essa carreira, com todas essas atividades que você já desenvolveu, na sua opinião, o que mudou no jornalismo paraense, no jeito de fazer jornalismo, também com a chegada das novas tecnologias, os novos instrumentos, os novos suportes de publicações? Na sua opinião, o que mudou, o que avançou? Quais são os desafios? Você falou muito bem. As novas mídias realmente representam o grande desafio na comunicação moderna. Hoje, nós deixamos, digamos assim, o meio tradicional do jornalismo impresso, falado e de imagem, que é o caso da TV, e temos as mídias sociais como um poderoso instrumento de comunicação, inclusive instantâneo. A minha grande preocupação, hoje, é que, em função até dessa maneira nova de se redigir, em que o texto precisa ser objetivo, conciso, na verdade, eu recinto, digamos assim, da existência hoje de grandes nomes que possam, digamos assim, dizer que, além de jornalistas, são grandes escritores. É preciso que, e isso eu me dirijo diretamente aos estudantes de comunicação social, que procurem sempre estar muito atentos à questão da elaboração do texto, porque isso também é fundamental na comunicação. Eu confesso a você que me assusta muito nas redes sociais, ver como se agride o português. Agora, Valber, a sua aposta vai acontecer ainda este mês, vai também ser reaberta a sede oficial da Academia Paraense de Jornalismo. Queria que você falasse também desses eventos que vão acontecer este mês de outubro. A posse será no dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 19h. E, antes disso, em data que o Dani ainda vai marcar, será inaugurada a sede da Academia Paraense de Jornalismo, que será na Aristides Lobo. Não será uma reinauguração, será uma inauguração porque a Academia, ao longo desses 20 anos, ela não tinha um pouso certo. Ela funcionou durante muito tempo na casa do fundador, que foi o jornalista Donato Cardoso, e depois praticamente passava a sua sede a ser o domicílio do presidente. Mas, agora, graças, sobretudo, ao presidente da Federação da Agricultura, o Carlos Xavier, que, em nome do Instituto Alerta Pará, fez a sessão por comodato à Academia Paraense de Jornalismo, dessa área onde vai funcionar também o Instituto Alerta Pará, na Aristides Lobo. Muito obrigada, Valder, pela sua entrevista. E a gente deseja sucesso nessa nova gestão, que seja realmente para contribuir para a valorização do jornalismo paraense. Muito obrigado a vocês. E, se eu digo de antemão, que será de fundamental importância para o êxito da nossa gestão, que nós tenhamos o apoio de todos os veículos de comunicação e, fundamentalmente, da Fundação Nazaré de Comunicação. A todos, o meu muito obrigado. Tá certo, obrigada. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. A partir de hoje, a Universidade do Estado do Pará faz uma apresentação musical para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. O projeto Sírio de Todos os Timbres apresentará músicas eruditas e populares. O público também poderá conferir exposições fotográficas, recitais de poesia, apresentações de coral, espetáculos de dança, ginástica e chorinho. O projeto Sírio de Todos os Timbres acontecerá no Espaço São José Liberto, na Praça Amazonas, e a entrada é gratuita. A Basílica Santuário é o templo que abriga a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. É lá que inicia e finaliza todas as celebrações. Nas vésperas do Sírio 2014, vamos ver como está a preparação do santuário para a chegada dos fiéis. A igreja recebe os últimos reparos. Intensificam as obras na Basílica de Nazaré. As paredes ganham nova pintura, o órgão passa por manutenção. São retoques imprescindíveis antes da chegada dos romeiros. Para receber convidados, nós temos que arrumar a casa. E por causa disso que nós acentuamos mais esse trabalho de preparação para receber os peregrinos, os devotos. Então nós pensamos na beleza, a parte estética da Basílica, mas também na segurança do povo que vem. Cerca de 30 operários são contratados para auxiliar nos trabalhos. Os organeiros vêm do Rio Grande do Sul. Além dos 50 funcionários da Basílica, cerca de 60 voluntários ajudam no período do Sírio. E por aqui a maior demanda é na liturgia. Durante a quadra Nazaré, as confissões também acontecem a todo momento aqui na Basílica Santuário. De 7 da manhã às 8 da noite, os fiéis podem se confessar. E para atender a demanda, os padres barnabitas contam com o apoio do clero da Arquidiocese de Belém. Diariamente, padres de várias paróquias vêm até aqui para atender os fiéis. A partir da segunda-feira que antecede o Sírio, intensificam as celebrações na igreja. Nós nos preparamos ao longo do ano inteiro, seja para a organização do próprio Sírio, enquanto é possível organizar uma coisa tão grandiosa, seja no que se refere ao acolhimento das pessoas aqui, na própria Basílica Santuário, que vai desde a pastoral do acolhimento, a pastoral do turismo, agora em pleno desenvolvimento, como também as funções religiosas e o atendimento das confissões. Mas, na época da festividade, contamos com a colaboração de sacerdotes que vêm de fora e dos sacerdotes da nossa própria Arquidiocese, sobretudo no que se refere ao atendimento das confissões, que são incontáveis porque, como alguém já disse, o Sírio é como fosse o Natal, a Páscoa do Paraense. Na quadra Nazarena, a programação litúrgica ocorre diariamente de 5 e 15 da manhã até às 8 horas da noite. E este ano com uma novidade organizada pelos padres barnabitas. Toda quarta-feira tem uma adoração muito frequentada aqui em nossa Basílica Santuário, que é dirigida pelo padre Jefson Silva e o seu carisma para a adoração. Reúne todas as quartas-feiras aqui cerca de 1.500 pessoas, sobretudo e em maioria jovens. Nós pensamos no valor dessa adoração, adorar Jesus, venerar sua mãe Santíssima de Nazaré e quisemos prepará-la também para que outras pessoas que moram longe, mas que vêm passar a festa, tivessem a oportunidade de participar. E é por isso que a localizamos na sexta-feira que antecede o Sírio, ou seja, na véspera da trasladação para a Escola Superior de Educação Física, lá na João Paulo II, com a Vileta. E esperamos uma grandiosa participação, aguardamos 5 mil pessoas, com oportunidade também para idosos e cadeirantes, que poderão ter um acesso e um local apropriado dentro do espaço da própria quadra, enquanto que aos jovens e aos demais se destinam às arquibancadas. Vamos, assim, fazer este acontecimento, mais um em preparação ao grandioso Sírio. E mais de 26 mil pessoas participarão neste ano do esquema de segurança da festa do Sírio de Nazaré. Para cuidar dos romeiros e das pessoas que irão participar deste ano da processão do Sírio de Nazaré, um forte esquema de segurança já foi montado. Ele contará com um quadro de 26 mil 647 pessoas que cuidarão da segurança dos romeiros. Entre eles estarão a Polícia Militar, agentes de trânsito, turismo, forças armadas e voluntários. Só a Cruz Vermelha contará com 12 mil e 500 voluntários que farão o atendimento dos romeiros durante todas as processões. O Tribunal de Justiça do Pará irá montar pontos de atendimento no Aeroporto Internacional de Belém e no Terminal Hidroviário para atender os turistas que chegarem na capital paraense para o Sírio de Nazaré. Segundo o TJ, o atendimento no aeroporto começará no dia 8 de outubro e no dia 9 no porto e prosseguirá até o dia 15. Os postos de atendimento têm como objetivo resolver os problemas entre passageiros e empresas do transporte aéreo e fluvial. E vamos acompanhar agora as dicas para o final de semana na nossa Agenda Cultural. O Museu do Estado do Pará recebe neste final de semana a exposição Amazônia Ciclos de Modernidade. A exposição aponta a realidade da Amazônia nos dias atuais e conta com cerca de 100 obras compostas de desenhos, vídeos e fotografias. A exposição fica aberta para visitação até o dia 9 de dezembro no Museu do Estado do Pará. A entrada é franca. Na próxima quarta-feira, Ziza Padilha e Dudu Neves, parceria de velhos tempos, apresentam o show Um e Outro. O show marca 15 anos de parceria com canções premiadas e inéditas. É nesta quarta-feira, às 19h, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. A exposição Joias de Nazaré foi aberta para visitação esta semana. A exposição foi inspirada na maior festa religiosa do mundo, o Sírio de Nazaré. Com a entrada franca, a exposição reúne cerca de 50 peças artesanais, confeccionadas em ouro e prata. Ela fica aberta até o dia 31 de outubro, no Espaço São José Liberto. Uma exposição de artesanato indígena está aberta no Instituto de Artes do Pará, em Belém. A mostra apresenta a produção artesanal de três etnias da região do Xingu. A visitação segue aberta até o dia 13 de outubro, das 8h da manhã até as 17h. Estão expostas cerca de 80 peças, entre cestarias, cerâmicas e objetos tradicionais da cultura indígena. A mostra é composta por peças do acervo da Fundação Ipiranga, uma entidade sem fins lucrativos, que desenvolve ações sociais e culturais destinadas a consolidar a cultura paraense. A exposição Barro, Madeira e Palha, o artesanato indígena e a economia criativa, tem o objetivo de valorizar a cultura indígena, potencializando as possibilidades de uso de uma produção artesanal, para incentivar o escoamento da produção, dos trabalhos das etnias envolvidas. As peças expostas são dos povos Açurinido Xingu, Arauaté e Paracanã. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. E a nossa convidada de hoje é a cantora Lia Sofia, bastante conhecida do público paraense. Ela está em turnê nacional, mas neste período do Sírio de Nazaré, retornou à capital paraense. Eu conversei com a cantora sobre o show que ela fará amanhã no Teatro da Paz. Acompanhe. A Lia Sofia está percorrendo o país com o seu novo show, um show que já é apresentado desde o ano passado. Lia, você traz músicas novas. E esse teu trabalho, como é que está sendo aceito pelo país? Nossa, estou sendo muito bem recebida, né? Pela mistura de ritmos, pela novidade que eu acho que o trabalho leva, o carimbó, o zuc, o merengue, a guitarrada, toda essa latinidade, esse calor da nossa música. O pessoal não aguenta ficar parado, não fica sentado. Até nos teatros o povo quer levantar para dançar. Então eu tenho sido muito bem recebida e estou muito feliz de poder levar um pouquinho da nossa cultura, porque a nossa cultura é tão rica, tem tantas influências poderosas, e eu levo um pouquinho disso e fico muito feliz de levar essa bandeira. Agora a Paralela está percorrendo o país, tem que voltar para Belém, que é a tua casa, os paraínses estão aqui lhe esperando. O show já é nesse final de semana no Teatro da Paz. Sábado, dia 4, e os ingressos já estão, o teatro está lotado. O teatro está lotado, vai ser uma noite muito especial, uma noite que, na verdade, vai ser um encontro de gerações. Eu, a Fafá de Belém e o Pinduca, os dois vão fazer participação especial no show, e é uma honra para mim, porque ele é o rei do carimbó, uma grande figura, um dos poucos mestres de carimbó ainda vivos e em atividade. E Fafá de Belém, que é a nossa rainha da música paraense, uma grande representante para o Brasil todo, que já fez história na nossa música, já levou o nome de grandes compositores da nossa terra para o Brasil. Então, assim, é uma grande honra mesmo. E eu que estou começando essa jornada. Então, assim, vai ser uma noite muito especial para mim. Agora, começando assim, são mais de 10 anos de carreira, fala um pouco desse teu novo repertório, o que se traz ao público, a gente sabe que tem uma banda que a gente acompanha há algum tempo. 10 anos. Esses meninos estão trabalhando comigo há mais ou menos 10 anos por aí. Já gravaram dois discos comigo. Esse é o meu quarto trabalho que eu estou lançando. E tem muita coisa nova. E eu já estou trabalhando nesse disco desde o ano passado. Agora eu estou correndo o Brasil, como eu te falei. Já fiz Recife, já fiz aqui em Belém, já fiz Rio de Janeiro, já fiz Brasília, vou para Belo Horizonte, vou para São Paulo. Então, assim, algumas capitais vão poder assistir o show desse trabalho mais recente, que é o Lia Sofia. Hoje é sexta-feira, os ingressos do teu show de amanhã já estão esgotados, mas o público pode continuar acompanhando o teu trabalho, te encontra nas redes sociais, te encontra o teu CD. Exatamente. Gente, se liga nas redes sociais, tem sempre novidade. E eu estou gravando agora músicas novinhas, que eu vou lançar um single, fora o CD, eu vou lançar um single. Então, fiquem ligados para todo mundo poder ter isso em casa. E assim, Belém está no meu coração, eu amo essa terra, foi aqui que eu cresci profissionalmente, aqui que o público me apoiou, que me fez acreditar nisso, me fez acreditar que estava na hora de ir para o Brasil mostrar. Então, muito obrigada, essa terra é sempre a minha casa, onde eu vivo muitas alegrias, muitas emoções. Então, só posso agradecer muitíssimo ao povo do Pará, ao povo de Belém, e muito obrigada mesmo. A gente que te agradece por nos ajudar a levar essa cultura em mundo afora. Muito obrigada mais uma vez, e um ótimo show para você nesse final de semana. E para você que está acompanhando o Nazaré Notícias, o Jornal de Hoje vai ficando por aqui, mas você pode rever esse bate-papo e todas as reportagens exibidas no Jornal de Hoje, através do nosso portal Nazaré, que é o www.fundacionazaré.com.br. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, através da Fundação Nazaré. Se você quiser me enviar sugestões de reportagens para a gente, abaixo de ligar para o 4006-9211. A todos um ótimo final de semana, e até a próxima segunda-feira. Música 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 Música